O que eu faço é somente educação e esporte para essas crianças. Chegando nas favelas e sempre achando os talentos. Como os bandidos conseguem xavecar um moleque de 12 anos para a boa idade, eu faço xavec para o estudo e futebol para qualquer esporte. Fala um pouquinho aí para as crianças. Legal, parabéns pela iniciativa. Pessoas assim que ajudam a mudar o mundo, né? E é isso, tem que continuar. Mandar um abraço para a molecada, confiar nos sonhos, acreditar até o final que dá certo, só tem que acreditar. Ah, do sub-13? Galera do Corinthians do sub-13, tamo junto. Que atimão, hein? Primeiro jogo, né? Já foi considerado o melhor jogador da América. Espero que ele consiga ter a história que teve Zenon, Sócrates, Casagrande, Marcelinho, Luizão, Edilson, Edmar e por aí vai. Everton que nós vimos ali, João Paulo. Gostou para Biro, Biro. Boa tabela com o Casagrande. Biro, Biro, um toquinho. Foi Zenon, partiu. Biro sobrou, bateu e gol! Biro, Biro para o Corinthians. A defesa do Palmeiras parou. Esperando a marcação de uma irregularidade do senhor Mises Tavares da Silva Filho. O jogo seguiu, agora sobrou a Biro, Biro, que fulminou contra o gol de Gilmar. Trinta e quatro do primeiro tempo no Morumbi. Paulo César na tabela com o Edson. Zenon jogando na ponta direita. Pode vir a bola. Olha o lance, João Paulo engatilhou, bateu. Um golaço! João Paulo! Que categoria no cruzamento de Zenon! Ele esperou a bola chegar e bateu o cruzado sem chance para o goleiro Pimenta. Aberto o placar no Pacaembu, João Paulo, camisa onze. Oito e quarenta e oito agora no Pacaembu. Um Corinthians zero para o Náutico. Solinho, o gol não escapa. Três dedos na bola, indefensável. O artilheiro do Corinthians chega ao seu oitavo gol. Dois a zero. Que eles consigam reeditar esse time, apesar que eu acho muito difícil, né? A maioria dos jogadores jogava tudo bem, porque ninguém jogava de graça, jogava por dinheiro. Mas o amor era mais o futebol do que o dinheiro, né? Antigamente o cara jogava por amor, né? Não importava se o dinheiro caiu na conta ou não, os caras não estavam nem aí. O cara entrava em campo e queria fazer o gol e correr para aquela galera maravilhosa que a torcida do Corinthians é inigualável, né? É fantástica, não existe igual a nossa. Hoje eu acho que a diferença que tem da raiz e da Nutella é que hoje os caras querem fazer o quê? Se preocupem, cortar o cabelinho, colocar o gelzinho, fazer o riscar na régua, o que mais? Fazer a sobrancelha, fazer a unha para jogar a bola. Pelo amor de Deus, o que você acha desse Nutella de hoje em dia? Ah, eu acho que o jogador... É tudo bem que hoje tem direito de imagem, o cara tem que se preocupar com a imagem, mas muito mais importante que o cara colocar um brinquinho, fazer um risquinho no cabelo é o cara ir lá no treinamento, bater 30, 40 faltas igual fazia Neto, Marcelinho, Zenon, entre outros. Entendeu? É o cara treinar bem para chegar no jogo e colocar em prática aquilo que o cara fez no treino. Eu acho que hoje em dia é difícil, né? Hoje em dia acaba cinco e meio, acaba o treino, o cara nem se troca, nem toma banho, pega e vai embora. Duro, né? Futebol de hoje, os caras estão muito mais preocupados com dinheiro do que com amor, com paixão, né? Amor e paixão só com a gente, com a torcida, não tem jeito. E hoje em dia também virou um pouco chato o futebol, porque assim, se você vai lá dar dois dribles, bate as pernas, o que acontece? O cara já quer quebrar a perna? Quer quebrar a perna. Quer bater já, porque ó, tá me tirando, ó, tá me dibrando, ó. É, hoje em dia tem isso daí, né? O futebol acho que fica onde? Você dá um chapéu no cara, dá umas canetas, é falta de respeito. Imagina, isso aí tinha que voltar, meu. O cara tem que pegar a bola, partir para cima mesmo, ir para cima, driblar e fazer o gol. Ó, uma coisa que eu achei errada, errada, que eu ficaria puto como empresário. Na hora de mostrar o patrocínio, meu, da marca que paga milhões lá para todo dia, o cara me arranca, jogadores, não arranca a camiseta, pelo amor de Deus, não façam isso. Deixar o patrocínio aparecer, né? Que é o que mantém o clube vivo, né? Deixar o patrocínio aparecer, né? Não pode tirar a camisa. É, a oportunidade foi ali agora, né? Isso foi ali agora. Todas as câmeras vão para o cara, e o cara que mostrou na... O cara tira a camisa para mostrar as atuagens. Na atuagem é para mostrar o peitinho, cara, que debilou. É, tá difícil mesmo. Eu, por isso que eu falo, eu amo o Corinthians, vou sempre torcer para o Corinthians. Continuo indo no estádio, continuo torcendo. Qualquer um que vestir o manto alvinegro, eu vou apoiar, eu vou torcer. Mas futebol igual nos anos 80, acho que nunca mais a gente vai ter como assistir. Jogadores, né? E a estatística que você falou? Antigamente tinha mais ataques. Pois é, cara. Você ia no estádio antigamente, no mínimo, você gritava 10 vezes. O time tinha 15, 20, 30 chances de gol. Hoje, você vai ver o jogo, o time teve uma chance de gol no primeiro tempo, duas no segundo, é muito pouco. O futebol está muito pobre. Tem que parar com esse negócio de jogar por uma bola. O Corinthians é para jogar para a torcida, é para dar espetáculo, é para fazer gol, é para fazer 4x5x0. É disso que nós estamos precisando. O Corinthians tem que voltar a dar espetáculo, fazer 5x0 no adversário. O adversário chegar lá, vamos respeitar e vamos tentar perder de 3x0. Os caras hoje não pensam mais assim. O Corinthians não é mais temido igual era. Precisamos voltar, colocar jogador. Parece que esse Thiago Nunes, agora com a ideia dele de marcar lá em cima, essa filosofia de marcar pressão e jogar no ataque, isso é que a gente está precisando. A ideia é boa. Tomara que ele coloque em prática. Hoje você vê o Camacho e o Cantillo é muito mais próximo da defesa para o ataque. Diferente. Uma coisa que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Preciso falar. Os técnicos de hoje, pelo amor de Deus, escanteio para o time adversário que está jogando do Corinthians. Os 11 jogadores do Corinthians dentro da área. Meu amigo, posiciona um centroavante e um ponta, você vai prender 4 caras lá também. E você vai ter uma opção de contra-ataque. Sim. Olha, antigamente o ponta-direita, o centroavante e o ponta-esquerda, nem voltava. Tudo bem que o futebol é moderno, modernizado, mas deixa os caras posicionados lá na frente, que você vai prender mais 3, 4 caras lá. Não está tudo os 11 jogadores do time adversário. Os 11 jogadores. A segunda bola é sempre do adversário. Você pode reparar. O futebol está muito... Muito uma bolinha, muito feinho. Está na hora de... O Corinthians tem que dar espetáculo. O Corinthians é time para fazer 3, 4 a 0 no adversário, ainda mais na arena maravilhosa que nós temos hoje. Temos que voltar a jogar futebol. Esse negócio de por uma bola, esquece, para, não dá. É muito feio, é muito chato quem vai na arena hoje e fala, viu, um ataque. Puxa, um ataque. Um ataque, não. O Corinthians tem que dar 10 ataques, fazer 2 a 0 no primeiro tempo. O time é ruim, faz 5, 6. O time é ruim, faz 10. Puxa. Fala o jogo que o Corinthians faz 5, 6, 7. Não existe mais. Não existe mais. Muito difícil, muito raro de ver. Nós estamos falando do Corinthians. Do Corinthians. Time que é para dar espetáculo. Alegrar o seu torcedor. É isso que a torcida do Corinthians merece. Vou aproveitar o porneio aqui. O cara tem que ter engendado no Corinthians. Muito. Quando ele está no Corinthians já. Por que você é muito conhecedor no futebol, qual o conselho que você daria para essa molecada que quer fazer avaliação, quer fazer peneira, que todo mundo acha que jogando bola vai tirar o pé da lama, que vai arrumar a casa para a mãe, vai dar moradia boa. Eu explico para a molecada. De 1 milhão, sai 5, 10. Olha lá. Verdade, verdade. E tem que dar prioridade nos estudos. Esporte, tudo bem. Mas tem que dar prioridade nos estudos também. Estudar e jogar bola. Se der certo, deu. E todo mundo fica assim, que é só fazer teste no Corinthians. As coisas no Corinthians também. Tem outros times também, né? Qual que você indicaria para a molecada fazer uns testes de base de um time assim que é legal com a molecada? Que tem um monte de palhaçada agora, dos olheiros virtuosos. Os olheiros aí tudo safados, né? Bora nas quebradas, fica na ilusão da molecada aí todinha. É, tem o São Caetano aqui, que é aqui perto. Juventus é um clube que eu indico. Mas, como sou corintiano, eu queria que os melhores jogadores fossem para o Corinthians, né? Mas, na verdade, o principal para a molecada de hoje, focar no estudo. Isso é o principal. Que conhecimento ninguém tira de você. Mas, é... Para você ser jogador de futebol, primeiro de tudo, você tem que ter talento. Tem que nascer com aquilo. Tem que ter o dom. Não adianta você fabricar um robô, que não vai acontecer nada. Se tiver talento, vai lá no Corinthians. Deveria ter várias peneiras durante... Eu acho que deveria ter... Existe três, quatro peneiras por ano no Corinthians. Para essa molecada que está vindo aí. Quem tem talento, bate lá na porta. O Corinthians tem que abrir as portas, acho que... Para mais talentos. E o jogador ser 100% do Corinthians, não do empresário. Isso é legal. O Cooke, como você começou assim, de colecionar todas essas fitas que está atrás de você aí? Ah, é assim. Eu estava... Eu tinha acabado de casar, né? E eu comprei o vídeo cassete. Essa é um VHE. É fita... Molecada. Mó bosta, molecada. O cara nem sabe o que é isso aí, mano. É tudo fita VHS, ó. Mostra como que é, mano. Isso ali vai ali naquele vídeo cassete, em cima da televisão que eu estou filmando. Vai no vídeo cassete aqui. Aqui tem... Isso aqui é um vídeo cassete. Mostra aí, ó. Eu deixo aberto porque eu limpo muito a cabeça. Espera aí. Ó, molecada. Muito prazer. Isso aqui é um vídeo cassete. Mostra a frente aí. Eu deixo aberto, né? Ó. Que aí eu limpo a cabeça. As fitas sujam, né? Emboloram. Então, eu deixo aberto para limpar a cabeça. Isso aqui é um vídeo cassete. Eu tenho mais de 20 videocassetes aqui em casa. Porque, até hoje, apesar de já ter convertido o meu acervo para DVD. E DVD eu tenho 9 HDs já lotado, digitalizado. Tá tudo pronto, bonitinho. É... Eu guardo ainda, né? Porque é uma relíquia, né? Não vou desfazer disso. Então, isso aqui é a antiga VHS. VHS eu transformei tudo já em DVDs. E DVDs eu converti o meu acervo de mais de 30 anos para arquivo. Onde eu tenho 9 HDs de 4 Tera. Com toda a história do Corinthians já pronta, bonitinha. Que eu acho que deveria estar à disposição da nossa torcida, do nosso clube, dos nossos jogadores. Tem jogador que vem pegar a fita gol aqui em casa comigo. Isso aí deveria estar à disposição de toda a nação. E você edita para a galera? Você separa os gols? Já, já fiz fita para o Marcelinho, para o Dr. Sócrates, para Romeu Cambalhota. É o que eu faço hoje e já fazia há mais tempo. Eu faço isso há muitos anos. Muitos jogadores vêm... Esses dias agora, o Juarez, que jogou no Coins e foi emprestado do Bragantino, vem em casa. Eu arrumei dois gols para ele, que ele jogou contra o Bragantino contra o Corinthians. Eu arrumei um lá que um amigo meu tinha contra o Santos. Eu dei de presente para ele. Mas, pô, fazer... Eu fiz os 206 gols do Marcelinho Carioca. Puta, que legal. Esses gols do Sócrates, do Edilson. E está em um canal do YouTube? Está em algum lugar específico esses vídeos aí? E eu... Não, por enquanto isso aqui fica só em casa. Porque foi muito suor, foi muito trabalhoso. Muitas vezes eu deixei de viajar, deixei de ir para a praia de aniversário, porque o videocarsete antigamente você não programava para poder gravar essa história maravilhosa que eu tenho do Corinthians. Então, é o maior acervo do mundo, um acervo valiosíssimo, com toda a história que nem o clube tem. O pessoal fala assim, ah, mas eu vou pegar tal gol lá no YouTube. É, você pega tal gol no YouTube. Mas todos, 10% de tudo que está no YouTube é o meu acervo. 10%. Os outros 90 estão aqui. E assim, tem jogo que o cara foi com o pai em 75. Peguei até um associado no clube. Em 75 eu fui com o meu pai no Paquembu. O Corinthians até não ganhou o jogo, tudo mais. Foi o último jogo que eu vi com o meu pai, meu pai faleceu. Pô, eu vim aqui, editei e mandei no WhatsApp do cara. Então, para cada torcedor, para cada torcedor tem aquele jogo específico que é importante para ele. E no YouTube tem um ou outro. Eu tenho absolutamente todos. Eu tenho toda a história do Corinthians. Dos anos 80 para cá não falta praticamente nenhum no meu acervo. E eu estou indo em busca agora de completar os anos 70, que aliás eu tenho milhares de melhores momentos de gols dos anos 70. Mas eu quero ter todos. Nos anos 80 eu tenho praticamente tudo. Ontem, inclusive, chegou para mim um Corinthians 1 a 0 num amistoso de Suzano com o gol do Zé Maria. Eu vou te mostrar depois lá em cima esse gol. Ele se aposenta do futebol. Fala de novo isso aí, como que é? Eu consegui um jogo ontem, que foi um amistoso de 82, Corinthians 1 a 0 no Suzano. Gol do Zé Maria, que logo depois ele vem e se aposenta, né? Deixa de jogar futebol, se aposentou com a camisa do Corinthians. E esse acervo, se tiver algum maluco, quer falar assim, pô, eu quero comprar tudo. Tudo é meu, não quero deixar nada para você. Tem um valor aí? Ou você tem uma ideia assim de querer vender esses acervos aí? Então, antigamente eu não tinha ideia de vender não. Mas devido à situação que a gente está passando hoje, o acervo está avaliado por colecionadores e por algumas emissoras em mais de um milhão e duzentos, um milhão de reais, um milhão e duzentos. E por bem menos da metade disso, eu venderia uma cópia para quem tivesse interessado. Porque eu acho que isso deveria estar no clube, isso deveria estar à disposição do torcedor, à disposição do associado, à disposição de ex-jogadores. E ex-jogador tem que vir aqui na minha casa? Não. Vai pegar os gols. Isso aí está no clube? O jogador vai lá buscar lá. Tinha que todo mundo... Tinha aquele memorial lá, a televisão passando toda hora. Pois é, no memorial você podia fazer várias TVs com vários jogos, com várias campanhas. Que nem campanhas de 87, campanhas de 82, campanhas de 79. Eu tenho tudo. Tem o Corinthians de Bairro de Munique de 59. Corinthians de Santos de 48. Olha o que eu tenho no meu acervo. Vou dar uma ideia. Podia fazer uma exposição do Memorial Dia lá, né? Se eles me convidarem, eu estou aqui à disposição. Para fazer uma exposição? Para fazer uma exposição? Estou à disposição. Vou colocar várias televisões lá, cada um com o jogo lá. Dá para montar a campanha de 79, 82. Estou falando de campanhas de título, mas eu tenho todos os gols dos anos 80. 81, 84, que quase foi tricampeão. 85, 86, 87. A campanha de 88, que foi campeão paulista lá contra o Guarani. Quer dizer, tem muitos e muitos jogos. Eu queria fazer uma pergunta para o Kuk. Eu estou aqui com o meu assistente de assuntos aleatórios aqui do meu lado aqui, o Alexandre, que é corintiano também, roxo. Quer fazer uma pergunta. Fique à vontade aí. Estou à disposição. É uma pergunta bastante difícil, mas eu vou fazer. Assim, você já faz uma filmagem há mais de 30 anos. Desse escrito aqui, você já encontrou o Mundial do Palmeiras? Putz... Quer ver o Mundial do Palmeiras? Está aqui, olha. Olha o Mundial do Palmeiras aqui. Está vazio. Sinto muito por cada... Vocês não têm Mundial. Não tem Mundial. Aqui, olha. O Mundial de vocês está aqui. Ó, vazio. Vai, Corinthians! Gravando... Essa camiseta que você está aí, de quem que é? Essa aqui agora é minha, né? É. Mas eu ganhei ela do grande hilo do Corinthians. Olha aí, o Marcelinho Carioca. Ele autografou em todas as listas, olha. Aí ele fez uma dedicatória...